Muito boa noite, é você que está acompanhando aqui a nossa live no canal Dicas Históricas. Hoje nós temos o prazer de receber aqui duas historiadoras, elas acabaram de organizar e lançar o livro Os 50 Anos da Unidade Popular no Chile, um balanço historiográfico, um livro lançado aí pela Filho Traço, editora, a gente está aqui com a Adriane Vidal Costa e com a Elisa de Campos Borges, né, eu vou falar um pouquinho sobre elas, né, a Adriane, ela é professora associada de História da UFMG, Minas Gerais, e também doutora em História pela mesma instituição. Já a Elisa, né, Elisa de Campos Borges, ela é professora associada de História da Universidade Federal Fluminense e doutora em História Social pela mesma instituição. Então, deixa eu colocá-las aqui na nossa tela, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, de vocês duas em participar da nossa live e já dando boas-vindas a vocês, eu queria perguntar para cada uma, né, esse início aí do nosso bate-papo, né, o motivo, a razão de vocês organizarem e escreverem também, vocês escrevem capítulos desse livro que é muito importante, falando aí, né, da Unidade Popular, dos 50 anos do golpe no Chile, um tema muito importante, muito sensível. quando a gente fala em 11 de setembro, geralmente se fala só dos Estados Unidos, né, claro que foi importante esse evento lá também, mas isso meio que obscureceu o que aconteceu na América do Sul. E aí eu queria, então, dar as boas-vindas e que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto desse livro. Sejam bem-vindas. Obrigada, Fabrício, agradeço o convite para participar dessa live com uma amiga querida, colega de trabalho, de pesquisas, de jornadas, enfim, a Elisa Borges, então é um prazer enorme estar aqui com vocês dois. Dou boa noite também a todas e todos que nos assistem, né, no YouTube. Bom, a ideia do livro, ela surgiu de uma conversa nossa, né, Elisa, ainda em 2019, quando a gente já refletia sobre a proximidade aí dos 50 anos da Unidade Popular, né, da eleição de Alende no Chile em 1970 e esse pouco mais de mil dias que ele governou o país no sentido de organizar um livro para, de alguma forma, congregar ali os pesquisadores brasileiros, os pesquisadores chilenos e também tem pesquisadores franceses na obra, para que a gente conseguisse, então, colocar em dia, né, as pesquisas mais recentes sobre o que aconteceu, de fato, nesses três anos, de governo da Unidade Popular, e o resultado foi esse livro, publicado, um projeto coletivo, é claro que eu e Elisa somos as organizadoras, mas é claro que é um projeto coletivo, com a participação de vários autores e autoras, especialistas na história do Chile, especialistas no governo da Unidade Popular, e foi um projeto muito interessante de desenvolver junto com a Elisa e outros pesquisadores que estão na obra, porque é um grande aprendizado, né, inclusive para nós, principalmente Elisa, né, que já pesquisa o Chile há muito tempo, é muito gratificante, né, você ter a oportunidade de ler esses trabalhos, enfim, organizar o livro sobre matemática que é muito importante, né, esse período aí do governo Salvador Allende no Chile, que é um período bastante visitado, atualmente, né, nem sempre foi assim pela historiografia, justamente por ser um momento relevante aí, não só para a história do Chile, mas também para a história latino-americana e mundial, na verdade, né, foi uma experiência muito inédita o que aconteceu no Chile, nesses três anos de governo do Salvador Alende. Então, o livro tem esse sentido, né, contribuir aí para esses debates historiográficos sobre o que aconteceu neste período por meio de diversas perspectivas que estão aqui nos dezesseis capítulos, né, que foram publicados nessa obra em 2020, pela editora Filho Traço. Vou passar a palavra agora para a Elisa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, é um prazer estar aqui com você, Fabrício, com a querida e colega, né, de alguns projetos e de diálogo, né, acadêmico e diálogo da vida com a professora Adriane Vidal, né, queridíssima amiga. Bom, como Adriane já disse, né, esse livro, ele foi idealizado ainda em 2019, né, a gente achava que era importante apresentar, né, e convidar colegas que a gente encontrava já em congressos e que escrevem e pesquisam sobre a unidade popular, né, e a ideia era escrever um livro que pudesse estar, né, disponível não só para professores, pesquisadores, mas também para pessoas que têm interesse, né, do tema. Como Adriane falou, são dezesseis capítulos, a gente tentou, né, abarcar temas que passasse pela história política, pela questão cultural, né, pelo projeto econômico, né, e todos esses temas, né, a questão da atuação da igreja católica no período, então, a construção do poder popular, então, todos esses temas vão dialogar, né, com o projeto da unidade popular, que é um projeto que, na nossa opinião, é um projeto muito importante para ser conhecido e debatido na América Latina, né, a primeira experiência, né, como falava o Salvador Allende, né, o Chile poderia ser a primeira experiência no mundo, né, de pensar uma transição ao socialismo, né, por uma via não armada, né, por uma via eleitoral, uma via de utilizar, né, o aprofundamento, né, aprofundar as experiências democráticas do país para realizar uma transição, né, então, para a gente, essa data, né, que culmina na eleição do projeto, né, de um projeto idealizado pelas esquerdas chilenas, né, carecia de um momento de debate, né, então, não só a gente organizou o livro, mas a gente também organizou um seminário internacional, né, onde a gente debateu esses temas, né, diversos temas, e convidamos também professores chilenos para dialogar com a academia brasileira, né, sobre os temas da unidade popular, e esses debates estão disponíveis também na internet, na página, né, dos 50 anos, do seminário dos 50 anos da unidade popular. Obrigado, Elisa, e eu queria dar um recado aqui para a pessoa, para quem está assistindo a nossa live e quem ainda for assistir, né, tem aqui o nosso, o cupom, né, de UP25, você pode utilizar esse cupom no site da editora Fim do Traço, e você ganha 25% de desconto na aquisição desse livro, os 50 anos da unidade popular no Chile, um balanço historiográfico, que é o tema dessa live. E aí eu queria, já, então, fazer as perguntas, para a gente começar o nosso bate-bola aqui, para vocês duas, ou quem puder responder, fique muito à vontade, o que que foi, né, que os antecedentes do golpe no Chile, geralmente quando se fala do golpe no Chile, se fala no 11 de setembro, mas nós, como historiadores, a gente sabe que precisamos entender o contexto, né, como é que, o que que levou, né, o golpe, os antecedentes pelo que passou o Chile, então eu queria que vocês falassem um pouquinho, quem puder falar, sobre esse período anterior ao golpe militar no Chile, e também, é, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os projetos da unidade popular. Aí, fiquem à vontade. Bom, é, os antecedentes do golpe remetem diretamente ao governo da própria unidade popular, né, a unidade popular, ela assume, então, em 1970, e assume com um projeto, que é um projeto único, né, não só na América Latina, que é justamente esse de realizar, né, de abrir caminhos, de realizar reformas e abrir caminhos para a construção, né, do socialismo no país. Então, nesse sentido, né, a unidade popular propõe uma série de reformas, né, reformas econômicas, reformas políticas, né, e uma delas, né, duas delas que eu chamaria atenção, né, tá relacionado com a nacionalização, né, do minério, do cobre, né, de uma parte, de um setor importante da economia chilena, que estava na mão, né, de setores estrangeiros, sobretudo, né, do capital internacional, né, representado aí por corporações norte-americanas, né, e, por outro lado, também, uma outra proposta que vislumbrava o aprofundamento da participação popular, né, com a instituição de conselhos populares, né, da atuação, né, dos trabalhadores diretamente nas fábricas ou nos espaços de trabalho ou, né, no espaço de reforma agrária, e também, né, dentro da política econômica, a questão da reforma agrária, que é uma questão crucial, né, para pensar um processo de transição ou de mudanças, né, estruturais nos estados latino-americanos, no caso específico do Chile. Então, era um projeto que mudaria profundamente as estruturas desse estado chileno, né, nesse sentido de abrir caminho ao socialismo, né, e os antecedentes do golpe têm ligação com a aplicação desse projeto, né. Então, mesmo antes da própria, do Salvador Allende, né, assumir o poder, né, quando ele foi eleito, né, existia uma lei no Chile que dizia que, se o candidato não tivesse, né, maioria, o Congresso precisava ratificar a sua vitória, né, e a sua vitória, e a ratificação no Congresso levou, eu estou sendo, assim, super telegráfica, né, A ratificação no Congresso abriu possibilidades, né, esse processo para que os setores de direita atuassem junto com os setores de centro que não reconheciam, né, ou que gostariam de frear, né, de não aprovar, né, não legitimar a eleição do Salvador Allende, a atuarem nesse sentido de não aprovarem no Congresso Nacional. E, por outro lado, você tem também ações hoje, né, já comprovadas, né, com a abertura de arquivos dos Estados Unidos, né, inclusive do Brasil, né, nessa tentativa de organização, né, de que o Congresso não reconhecesse a vitória do Salvador Allende, né. O Salvador Allende, ele assina, né, faz um acordo com a democracia cristã, que é o centro político, né, dentro das chamadas garantias constitucionais, assina, né, e é aprovado também no Congresso um documento onde a unidade popular se prontifica a respeitar, né, a Constituição, a liberdade de expressão, tudo aquilo que, inclusive, já estava dentro do projeto da unidade popular, né, e é claro que a oposição, né, tenta criar um clima anticomunista, né, vinculado à própria unidade popular. Então, nesse sentido, o Salvador Allende, né, a eleição dele é ratificada no Congresso Nacional e ele começa uma série de mudanças importantes, né, na estrutura política, econômica e cultural do país também, né. E, nesse sentido, vai desafiando, né, os setores das elites chilenas e também, né, do capital internacional. Então, o governo do Salvador Allende é marcado por uma forte oposição, né, uma oposição ligada a esses setores e também de grupos, né, que vão sendo formados como Pátria Liberdade, grupos fascistas que são formados durante essa experiência dos mil dias da unidade popular para fazer o enfrentamento, né, nas ruas à unidade popular. E, talvez, a estratégia, né, mais forte que culmina num período importante é a greve, o paro patronal de 1972, né, onde tem uma greve patronal, né, chamada pelos setores patronais para parar o processo de produção, né, e o processo também de distribuição de produtos na economia chilena, né. E, nesse sentido, né, por um lado, você tem a adesão de uma parte, né, dos caminhoneiros, de grande parte dos caminhoneiros, né, atrapalhando, né, criando um grande caos econômico no país, mas, por outro lado, também você tem uma resposta popular muito forte de ocupação das fábricas, né, de organização tanto do setor produtivo quanto da distribuição desses alimentos, né, dos produtos, não só alimentos, mas os produtos em geral, né. E a unidade popular, né, buscando, Salvador Além, buscando diálogo com esses setores, né, sobretudo de centro, e também para colocar fim, né, para finalizar a greve, acaba fazendo determinados acordos, né, devolvendo alguma dessas fábricas para os setores, para os donos, né, das próprias empresas, fábricas que, inclusive, estavam sobre a gestão, né, desses próprios trabalhadores que assumiram durante a greve patronal, e tentando manter uma normalidade que não existe, porque o acirramento político já é muito forte, os ministros, vários ministros da unidade popular foram, inclusive, questionados pelo próprio Congresso Nacional e destituídos, inclusive, pelo Congresso Nacional, tem a eleição, né, de abril de 1973, eu não lembro se era abril ou maio de 1973, e a unidade popular, né, consegue manter um número de votos importante para que a oposição não tenha 51% dos votos no Congresso, né. Por que que a oposição precisaria de 51% dos votos? Para poder dar encaminhamento a uma espécie de pedido de impeachment, né, do próprio presidente, de impedimento, né, do próprio presidente Salvador Allende, né, o acirramento político, então, vai se tornando cada vez mais visível nas ruas, nas ações de sabotagem da própria direita, e nas respostas também que a esquerda vai dando, né, do movimento popular vai dando também a esses setores de direita que tentaram paralisar o governo. E, em julho, em junho de 1973, a gente tem o famoso tanquetasso, que é a primeira tentativa de golpe, né, liderada pelo general Viô, em que o general Prates, né, que era comandante e chefe das Forças Armadas, tem um papel central em desorganizar, né, essa tentativa de golpe, né, E, na minha avaliação, né, a partir da vitória, né, a partir dessa posição importante que a unidade popular assume, né, nessa eleição que ocorreu, né, entre abril e maio, é que os setores golpistas veem que somente com um golpe, né, armado, um golpe militar, é que se poderia frear o governo da unidade popular, né, E aí, em setembro, então, né, você tem toda a tentativa de organização, né, desse golpe, do convencimento, né, das Forças Armadas para entrarem no golpe, né, E aí, em 11 de setembro, então, era a data, né, em que o próprio Salvador Allende, percebendo também o acirramento político, buscava uma resposta, né, à crise política, faria um pronunciamento, né, onde ele chamaria um plebiscito, né, à população chilena e os setores das Forças Armadas se antecipam, então, e dão esse golpe do 12 de setembro. Então, assim, rapidamente, né, telegraficamente, né, esses antecedentes têm a ver com a aplicação, né, do governo, das medidas, né, propostas pela unidade popular, pelo programa da unidade popular, né, pelo anticomunismo que é, né, estimulado pelos setores de direito de centro, né, e pela ausência também, obviamente, né, pela ausência de uma condução unificada entre os setores, né, da unidade popular, e aí eu falo entre os próprios partidos que compunham a unidade popular, que acabou fragilizando também esse projeto. Obrigado, Adriana, obrigado, Elisa. E aí, antes de passar a palavra para a Adriane, eu queria pensar aqui, refletir com vocês numa seguinte situação. A gente costuma muito falar, né, quer dizer, que existe a ajuda dos Estados Unidos à direita, né, chilena, extrema-direita chilena, e aí você tem justamente várias operações de sabotagem, né, black propaganda, que o Muniz Bandeira, por exemplo, fala sobre isso. O Brasil também está muito envolvido aí, inclusive com próprios golpes na Bolívia, antes, Peru, né, o Brasil está, o governo militar brasileiro ali está atuante, né, junto a essas operações, mas eu, outro dia lendo, né, um texto sobre o golpe do Chile, eu penso o seguinte, vocês me corrigem se eu estiver errado, talvez tenha faltado ali um pouco, entre as esquerdas chilenas, uma sensibilidade de avaliar a temperatura, né, do momento ali, né, porque você tem o Partido Comunista, que era, seguia as diretrizes de Moscou, ou seja, era uma questão, uma esquerda mais conservadora, né, tem o Partido Socialista, que era por tudo ou nada, realmente, junto ali de outros grupos, Mir, né, por exemplo, e você tem justamente, talvez tenha faltado, né, essa sensibilidade por parte ali dessa coalizão da Unidade Popular, justamente porque eles acreditavam nessa via pacífica para o socialismo. O Alente diferia do Fidel, o Fidel vai até, inclusive, visitar, né, Santiago, a visita é adiada, porque há muito borburinho, e o Fidel, ele, em Cuba, você teve uma ação de guerrilha, né, de fato, ali, um movimento de guerrilha, um movimento de luta armada para conquistar o poder, mas no Chile, existia essa crença, né, de que as coisas poderiam ser feitas de uma forma mais suave, como era o que o Alente queria. Então, eu queria saber de vocês, né, quem puder responder, me corrijam se eu estiver errado também, estou fazendo aqui uma pensão do alto, né, se não faltou isso, quer dizer, esse entendimento ali entre a própria esquerda, né, porque se você tem uma coalizão ali unida, ou tudo ou nada, né, como aconteceu em Cuba, talvez, né, você tivesse um outro desfecho para esse projeto, né, da Unidade Popular. Me corrijam aí se eu estiver errado, eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso aí. Bom, posso tentar responder, Elisa? Por favor. Bom, também de forma mais esquemática, né, porque são questões muito complexas, e você colocou uma questão que, geralmente, os pesquisadores que trabalham com o período Alente, não só os pesquisadores, né, aqueles que gostam da história do Chile, que gostam da história, jornalistas, enfim, que é o que provocou esse golpe, né, essa é a grande questão, o que que levou esse golpe tão violento no Chile, que mudou radicalmente a história do país, os caminhos do país, que ocorreu na manhã de 11 de setembro de 1973. Então, esse é um grande debate. Eu acho que grande parte do que se escreve, do que se produz sobre esse período, de alguma forma, passa por essa questão, né, por que desse golpe? O que explicar esse golpe? E aí, claro, nós temos vários posicionamentos, né, em relação a isso. E você disse aí os três, né, O primeiro tem a ver com a oposição interna e a oposição externa ao governo de Salvador Alente. Como a Elisa disse, logo que o Alente foi eleito, já começa toda uma movimentação para impedir a sua posse em 1970, né, então ele já toma posse em 4 de novembro de 1970, depois da vitória ser referendada pelo Congresso. E aí tem dois tipos de oposição interna, né, ao Alente. Você tem uma oposição marcadamente institucional, que era feita por um partido de centro-esquerda, enfim, o centro-direita, que a hora pendia para a esquerda, a hora pendia para a direita, chamada Democracia Cristã, que era um partido forte e que esteve no poder por alguns momentos na história do Chile, aliás, o governo que antecedeu o Salvador Alente era do Eduardo Frei, do Partido da Democracia Cristã, era um grande partido, um partido forte, que tinha maioria no Congresso. Então, desse modo, a Democracia Cristã vai levar a cabo uma democracia mais institucional, no sentido de aprovar ou não os projetos da Unidade Popular no Congresso. E isso, de alguma forma, minava a grande linha de frente do programa da Unidade Popular, que foi apresentado aos chilenos em 1976, que era um amplo processo de nacionalização. Nem todas as empresas que estavam na lista para serem nacionalizadas não foram, justamente porque elas não tiveram aprovação no Congresso. A nacionalização do cobre, que foi talvez a grande nacionalização no Chile, por conta, inclusive, da importância da exploração do minério, do cobre, do salitre, no norte salitroso do Chile, por ser uma questão importante para a economia, foi aprovada. Mas, na verdade, já existia dentro do Chile algumas propostas de nacionalizar a exploração das minas de cobre. Então, o Congresso aprova. O que vai gerar, evidentemente, uma crise diplomática com os Estados Unidos, que só foi resolvida mesmo em 1972, nos tribunais franceses. Porque, é claro, que grande parte dessas minas que foram nacionalizadas pertencia aos interesses privados dos estadunidenses. Então, a questão foi resolvida na justiça, mas internacional, daí um lugar neutro, que foi a França, e até 1972 foi um grande conflito, realmente, em relação a isso, a nacionalização do cobre. Mas o governo não conseguiu levar a cabo todo esse processo por conta dessa oposição, dando um exemplo, mas teria outros tantos. Por conta dessa oposição mais institucionalizada, do Partido da Democracia Cristã. Depois temos aí uma outra frente, mais vinculada à extrema-direita, e, como a Elisa citou, um dos braços dessa oposição foi um grupo, realmente, de caráter fascista, terrorista, chamado Pátria e Libertá, que atuou durante todos os três anos do governo Allende. É claro que você tem todo o empresariado, o chileno também, que, evidentemente, era contrário a esse projeto de transformação de um Estado capitalista para um Estado socialista, por uma via democrática e institucional, que era a via chilena para o socialismo, daí o ineditismo da via. E, é claro, essas oposições não vão marchar separados. A grande questão é que, quando chega o auge da crise e da polarização na sociedade chilena em 1973, essa oposição está marchando ali lado a lado, muito interagida, evidentemente, e, é claro, com grande apoio, por exemplo, dos Estados Unidos, que também, desde o início, tinha um certo receio, aliás, um certo, um grande receio de que o modelo chileno poderia ser um exemplo para toda a América Latina. O mesmo receio que ele tiver em relação à Cuba em 1959, principalmente a partir de 1960, quando começa ao processo de radicalização do governo, dos revolucionários. Também tinha um grande receio, um grande medo de que Cuba realmente pudesse ser o grande modelo e, de fato, havia esse projeto. No caso do Chile, também, a visita do Fidel, que você cita, em 1971, ela foi importante no sentido de, de alguma forma, amuniciar a parte dessa oposição com esse repertório, de que, na verdade, o que o aliente pretendia não era uma via democrática, mas transformar o Chile numa segunda Cuba. Então, esse termo era muito utilizado, sabe, pela oposição, pela imprensa, que também foi outro setor importante de oposição ao governo alente, principalmente o maior jornal que ainda é até hoje, chamado El Mercurio, que vai, inclusive, e hoje essa documentação já foi desclassificada, né, pelos Estados Unidos e pelo governo de reuniões que um dos donos do jornal El Mercurio fazia, então, com a CIA. Então, havia, é claro, esses conchavos, essa relação entre a oposição interna e os interesses externos, e é claro que isso, de alguma forma, vai gerando crise e essas crises vão minando, aos poucos, a unidade popular, até chegar à polarização impressionante que foi no ano de 73. E, e é claro que também tem os conflitos internos da unidade popular, que é outra questão que você citou, né, esses conflitos internos, depois se a Elisa quiser acrescentar sobre isso, né, mas esses conflitos internos que existiam dentro da unidade popular, eles, eles realmente floresceram, se intensificaram aí a partir de 1972, na medida em que a crise política também econômica se intensificava por essas razões que eu disse aqui. Então, aí vai ter uma divisão interna, a grosso modo, muito a grosso modo, entre a ala rupturista e a ala lendista, porque o projeto do Salvador Além, já havia, a chilena para o socialismo, era fazer essas transformações todas, né, aprofundando, inclusive, a democracia, né, então, dentro dos marcos da legalidade, da democracia, da institucionalidade. E o Além sempre defendeu isso, do início ao fim do seu governo, né, então, ele não abria mão disso, ele não abria mão da tentativa de diálogo, mesmo que a oposição não quisesse esse diálogo, né, então, ele insistia muito nisso, né, então, montava, por exemplo, gabinetes de crise, ministérios rápidos de crise, com a participação dos militares, então, isso acontecia, isso acabou levando a uma crise daqueles, interna na UPE, né, daqueles que eram contrários a essa atitude, que eram os rupturistas, no caso, a partir de 72, 71, aliás, liderados, entre aspas, por Carlos Altamirano, né, então, eles defendiam uma via rupturista, no sentido de que, para que esse projeto da unidade popular tivesse continuidade, era necessário, então, romper de algum modo com essas estruturas do Estado burguês, né, para usar a expressão da época. E isso tudo que eu disse também, eu acho que merece ser dito, é necessário que seja compreendido nesse amplo contexto, né, de guerra fria, né, de bipolaridade, e de como que a América Latina vai se inserir na guerra fria, então, tem dois momentos cruciais, né, primeiro, a Revolução Urbana, em 1959, a partir de 59, e também em 1970, né, então, é um momento em que a América Latina se insere marcadamente aí na guerra fria por conta da necessidade de impedir que esses modelos, né, se expandissem pela América Latina, então, é claro que os Estados Unidos vão colocar em prática aí a famosa doutrina da contenção, né, conter esses modelos revolucionários, seja de forma pacífica ou armada, né, ou rupturista. Já que eu estou falando sobre isso, eu só vou sugerir aqui para o seu público a leitura desse livro, que é mais recente, é de um jornalista chamado Roberto Simó, e o título do livro é O Brasil contra a Democracia, a ditadura, o golpe no Chile e a guerra fria na América do Sul, onde ele vai mostrar o que a Elisa disse antes também, e você também citou, a participação do Brasil aí, não só no golpe, não só na manhã de 11 de setembro ou nesse pré-golpe aí, mas durante quase todo o governo alíndio, né, o Brasil tinha um embaixador no Chile chamado Antônio Canos de Câmara Canto, que era um terror realmente, inclusive ele se reunia, fazia alianças com a oposição ao alíndio, inclusive com esse grupo chamado Pátria e Libertar. Bem lembrado, Adriano, esse livro aí do Simão realmente é muito interessante aí e aborda especificamente essa participação brasileira. Elisa, você quer falar alguma coisa e quer complementar alguma coisa que a Adriana falou ou não? Fica à vontade. Não, só queria dialogar aqui com ela e até te pedi para deixar a tela entre nós três. Vou botar aqui, peraí. para a gente brincar de diálogo mesmo, né, que eu acho que é importante. Eu concordo com tudo que a Adriana falou e tem um livro muito interessante também porque eu acho que é um dos debates, que é o do Sérgio Vittar, chama Socialismo e Democracia e ele faz um esforço ali de pensar o projeto da unidade popular e pontuar um pouco também os erros da própria unidade popular. eu acho que não tem uma explicação única sobre o que levou ao golpe, né? Acho que é um conjunto de fatores que a Adriana colocou aqui muito bem, né? Esse conjunto de fatores. E uma das questões que as esquerdas chilenas principalmente fazem pós-golpe é refletir sobre a sua atuação durante o governo da unidade popular. E elas fazem, inclusive até hoje, os 50 anos, né, do golpe comemorados, né, esse ano, foi um espaço também para que essas esquerdas se revisitassem, né, e pensassem nos seus projetos ou na ausência dos seus projetos, né? E aí eu acho muito interessante esse livro do Vittar porque ele coloca alguns erros, inclusive erros econômicos, né, da própria unidade popular no sentido de a gente queria, por exemplo, valorizar várias categorias de trabalhadores que estavam, né, sufocados com esse capitalismo dependente, com essa política, né, de uma certa austeridade fiscal que acabava, como fala, sobrepesando, né, sobre alguns setores e outros setores como as elites econômicas, não. Então, a unidade popular, por exemplo, ela faz um, aprova, né, e faz um aumento salarial, por exemplo, dá um aumento salarial para a massa de trabalhadores e que o Estado não conseguia, né, não conseguiu dar sequência a esse aumento porque é claro que você desestrangula um pouco a economia, dá um aumento e depois os trabalhadores, né, vão pensando que a sua condição vai melhorar e era isso que era o projeto da unidade popular. Mas também, pelas ações da direita, né, grande parte desses erros econômicos ganham uma potência muito maior, né, em função dos blackout, das, como fala, das tentativas de paralisação da economia em relação, né, a diversas políticas da unidade popular, como foi o caso, por exemplo, dos mercados paralelos que são criados, né, ou como os Estados Unidos forçam a desvalorização, por exemplo, do preço do cobre nas bolsas de valores, né, uma série de ações assim. Então, eu acho muito interessante a gente tentar pensar também sempre essas duas possibilidades, né, assim, o que que as esquerdas, quais foram os erros das esquerdas, porque a gente aprende também com os erros, né, e também, né, quais são as ações dessa direita que também precisam vir à tona, né, para não parecer que tudo foi, né, um projeto, porque, assim, eu tenho muita falta de paciência, talvez, ou muita crítica, né, quando chegam e falam assim, não, o projeto da unidade popular já era um projeto fracassado, ou o projeto, né, da unidade popular nunca poderia dar certo, estava claro que não poderia dar certo, né, e não, não poderia ter dado certo, poderia, né, uma equilidade de questões, então, sempre é interessante a gente entender qual é o tabuleiro, né, quais são as questões que estão colocadas ali durante esses três anos, né, e o que foi o pós, né, o que foi o pós-ruptura democrática, porque o pós-ruptura democrática veio também, né, dialogando com todo esse projeto da direita, né, que a direita tentava sistematizar a partir de um projeto que não era um projeto concluído, mas um projeto inicial, por exemplo, né, das privatizações, né, enfim, de uma série de questões, a construção de um Estado subsidiário que foi tomando peso, relevância, e acabou sendo o projeto implementado e que o Chile, né, ainda vive a partir, né, de uma constituição que é uma constituição ainda da ditadura e um projeto econômico também que dialoga com, né, foi imposto pela ditadura com algumas reformas que a sua base central ainda é um projeto, né, da década de 80, da implementação do neoliberalismo. Então, eu só queria colocar essas duas questões, porque o projeto da Unidade Popular, para mim, é um projeto que ainda precisa ser muito estudado, ele não, né, ainda carece de muitos estudos até para a gente poder entender uma dinâmica mais cotidiana dessa experiência, que foi uma experiência única na América Latina. Só isso. Obrigada. E esse livro, esse livro que vocês acabaram de organizar, né, ele tem 540 páginas, eu acho que é um documento, aí, uma referência, sem dúvida nenhuma, para, né, justamente, deu uma oxigenada nos estudos sobre o Chile, então, eu acho que é um documento, aí, sem dúvida nenhuma, que serve como referência, uma fonte realmente muito importante, feita, escrita por vários historiadores, né, de diferentes instituições, então, eu acho que vem, justamente, agregar, né, a esse, ao entendimento sobre o golpe militar e também sobre os projetos, principalmente, da unidade popular. Eu queria mostrar para vocês aqui, eu achei aqui, eu tenho o jornal, o La Nación, assumiu o governo del pueblo, aí aparece aqui o Allende, né, o jornal La Nación, existia uma edição, se não me engano, era Vista China, né, os jornais, então, o jornal La Nación era um jornal, né, pro governo, e aí, sem dúvida nenhuma, essa capa deve ter incomodado muita gente, né, principalmente nos Estados Unidos, ali, o Kissinger, que estava ali preocupada, justamente com esse, com essa nova, digamos assim, como essa nova Cuba, né, estevia uma nova Cuba na América Latina, e isso, sem dúvida nenhuma, seria, iria contra, nessa hora, esse sistema ali, que os Estados Unidos estavam colocando em andamento, que era justamente proteger ali, né, através de incentivos, através das suas elites ali, incentivos econômicos, que a América Latina, ela se, ocorresse em revoluções, e aí, eu queria perguntar para a Adriane, né, especificamente aí, o capítulo que ela escreve no livro, que fala sobre Darcy Ribeiro, né, Darcy Ribeiro, o governo da Unidade Popular, e a esquerda desvairada, fala para a gente, Adriane, que eu fiquei muito curioso, uma esquerda desvairada, quer dizer, o Darcy Ribeiro era uma pessoa aí, um pouco desvairado também, né, ele tinha ali, suas ideias, mas é um grande, um grande nome, né, da nossa educação aqui no Brasil, né, um grande, um grande antropólogo, e o que tem a ver aí, o Darcy, com esse momento aqui, dessa esquerda desvairada, conta para a gente. Conta, mas antes eu quero fazer mais uma propaganda, que é um livro que eu organizei, que é sobre os 100 anos, sobre os 100 anos do Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro e o pensamento crítico latino-americano, também pela editora Filo Traço, então, se alguém tiver lá no site, ficou um livro também muito interessante sobre isso. Então, mas antes de falar sobre esse artigo, desse capítulo, né, que eu escrevi sobre Darcy Ribeiro, no livro também, já que você citou lá na Sion, no livro, no capítulo 8, nós temos um capítulo muito interessante do Manuel dos Santos, que é justamente um texto comparativo entre o jornal Mercúrio, que era o jornal de oposição, e o La Nacion, que era o jornal oficial do Estado, né, então ele vai trabalhar com os embates políticos durante a unidade popular, por meio da imprensa, e mais especificamente por meio desses dois jornais. Bom, é por que a esquerda desvairada, né, e por que que o Darcy Ribeiro escreveu esse artigo com esse título, né, a esquerda desvairada, ele escreve esse artigo no Peru, ele estava vivendo no exílio no Peru, mas antes de ir para o Peru, o Darcy Ribeiro, em Lima, ele esteve no Chile, né, em Santiago, ele viveu lá durante um ano, o Darcy Ribeiro passou 12 anos no exílio, de 64 até 76, e ele passou por vários países da América Latina, e no Chile ele viveu durante um ano, e lá ele conviveu, é claro, com essa experiência, não só com essa experiência, mas também com os assessores do Allende, ele inclusive se colocava como um dos assessores estrangeiros do Allende, como o espanhol Juan Garcés, segundo ele, ele teria redigido, né, um importante discurso do Allende de 1971, então ele se envolve realmente com o governo da Unidade Popular, aliás, ele diz que cavou a sua ida para o Chile justamente para isso, né, para participar dessa experiência em que ele acreditava que poderia dar certo, inclusive, né, só que quando ele sai do Chile, ele sai do Chile em 72, as coisas já não estavam mais tão tranquilas como, aliás, nunca estiveram tranquilas, mas as coisas não estavam, estavam mais complicadas em 72, e ele já saiu de lá com pessimismo, né, então ele chega no Chile com otimismo impressionante, realmente achando que essa experiência poderia chegar ao fim, e como a Elisa disse, né, até então ninguém poderia dizer que não, mas ele já saiu de lá bastante abalado, bastante pessimista, justamente por conta dessa oposição, né, como que essa oposição conseguia ser muito bem articulada e fazer uma oposição realmente muito contundente, aí, com apoio externo ao governo de Allende. Então, quando acontece o golpe, ele ficou extremamente abalado, ele vivia em Lima, né, porque ele era um allendista, nesse grupo da Unidade Popular, ele era um allendista convicto, né, apoiava todas as ações do Allende, enfim, então, quando acontece o golpe, ele fica sabendo da morte do Allende, ele ficou extremamente abalado com isso tudo, e aí, nesse contexto, né, é que eles redigiam, então, esse artigo, que é um artigo muito ácido, um artigo realmente muito forte, né, imagina, porque ele vai chamar essa esquerda rupturista dentro da Unidade Popular de a esquerda desvairada, né, por quê? Porque essa esquerda, na perspectiva do Darcy Ribeiro, porque essa esquerda, ao promover, esse debate no interior da Unidade Popular e fora também, né, de que era necessário uma perspectiva, um caminho mais rupturista, vai, então, municiar, de algum modo, também, né, a oposição, né, no sentido de que faltava pouco, então, por além de transformar o Chile numa segunda Cuba e adotar a via armada, e adotar a ditadura do proletariado, e etc, etc. Então, é nessa perspectiva que o Darcy Ribeiro vai escrever esse artigo aí vivendo em Lima. Então, a esquerda desvairada é a esquerda rupturista, né, que, na verdade, não era o único que pensava assim, né, como a Elisa disse, vai ter um debate intelectual muito forte no pós-golpe desses intelectuais que estiveram, políticos que estiveram envolvidos, né, no processo da unidade popular, então, foi um debate que aconteceu, ainda acontece em grande medida, mas que, na época, realmente, esse texto do Darcy Ribeiro teve um impacto grande, né, porque, é claro que ele recebeu uma chuva de críticas por conta, inclusive, do título, né, A Esquerda Desvairada. Eu queria perguntar para vocês, né, não foi um capítulo que vocês escreveram, mas esse capítulo está no livro, e a gente vem, né, nesses últimos tempos falando muito da importância, né, da mulher, das mulheres, né, nos eventos, né, da história, né, eu recentemente fiz uma live sobre a Revolução Russa e falamos aí sobre o papel das mulheres na Revolução Russa, uma coisa que, durante muito tempo, a historiografia manteve, né, em segundo plano. E aí eu queria perguntar para vocês, né, vocês falam desse, no capítulo 2, tem a Natália Chimidek e a Mariana Arantes, elas falam sobre, sobre um silêncio, as mulheres na historiografia da Unidade Popular. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, qual foi a importância disso das mulheres nesse, na Unidade Popular? Elas tiveram voz ativa? Então, esse capítulo, um capítulo bem importante, né, porque muitos estudos que se fizeram, né, que as mulheres de direita foram muito estudadas, né, para entender, inclusive, o movimento que se formou a partir do que se chamou das mulheres de bairro alto, né, contra a Unidade Popular. E, realmente, tem uma lacuna ainda, né, que já vem sendo, já tem vários estudos, né, inclusive a própria Natália indica, né, nesse artigo, né, alguns estudos sobre as mulheres de esquerda. Eu lembro que eu tive a oportunidade de entrevistar a ministra do trabalho, né, a única ministra mulher do governo de Salvador Alente, a Mireia Baltra, ela foi ministra do trabalho ali próximo à greve patronal, né, no ano de 71, transição para o 72, e a ministra, né, ela me contava, inclusive, que as esquerdas tiveram que lidar com a ausência, né, de um movimento que tinha sido um movimento muito forte, né, na década de 20, 30, 40, 50 no Chile, né, das mulheres de esquerda que, ou das mulheres, né, que reivindicavam maior espaço na política, né, direito ao voto, né, políticas públicas voltadas, né, às mulheres, locais, nos locais de trabalho, por exemplo, terem, né, versários para que elas pudessem levar as crianças, né, com elas para o trabalho, né, enfim, uma série de questões que mobilizavam essas mulheres. E, na década de 70, né, a própria Mireia Bautra faz uma avaliação de que as esquerdas chilenas optaram por uma discussão de que o próprio, a própria transição ao socialismo, né, faria mudanças importantes, inclusive mudanças em relação à questão do papel da mulher e dos direitos das mulheres na sociedade, né, chilena. Então, a própria Mireia Bautra falava, né, que foi, falava, assim, pontuava muito claramente que foi uma questão que a unidade popular, por exemplo, deveria ter olhado, né, os partidos de esquerda deveriam ter olhado com mais cuidado nessa organização dessas mulheres. E quando teve, né, a greve patronal em 1972, é que os setores de esquerda começaram, então, a mobilizar essas mulheres, né, mais na junta de abastecimento e preço, né, onde foi uma organização que a unidade popular cria para distribuição de alimentos, sobretudo nos bairros populares, né, e nos armazéns populares, mas, posteriormente, também, para poder fazer o enfrentamento a essa forte organização de mulheres que surgiram, né, em oposição ao Salvador Allende. Então, esse artigo é muito importante porque a Natália, e tem mais uma autora aqui, deixa eu resgatar, a Mariana e a Natália. Mariana e a Natália. As duas, então, tentam recompor, né, esse campo de estudos trazendo, né, a bibliografia, enfim, né, um caminho da historiografia em relação a esses estudos, mas são estudos ainda, né, que carecem, é um tema, né, que carece ainda de muito estudo. Eu queria, Adriane, tem algum comentário adicional? Não. Eu queria perguntar para vocês, né, eu tenho muito como referência, né, o documentário Batalha do Chile, né, que fala sobre, chama-se, esse período do Allende, né, esse documentário é muito importante aí, falando, é do Patrício Guzman, se não me engano, né, fala sobre, com imagens, né, muito reais ali sobre os antecedentes e propriamente ali o golpe acontecendo. Eu queria perguntar para vocês sobre um personagem, né, que ele é pouco falado ali antes do golpe, mas que depois do golpe ele tem ali uma, um protagonismo quase que unânime ali em termos de tomada de decisão, que é o general Pinochet. O Pinochet, ele, inclusive, ele está na visita do Fidel, ele marca uma foto que ele está marchando lá com o Fidel, quando o Fidel vai em novembro de 71. O Pinochet, ele não, ele era um general, se não me engano, de brigada, de uma cidade, né, no Chile, não me lembro agora o nome, mas o Allende ali, quando acontece o 11 de setembro, o Allende, ele até a última da hora, ele acha que o Pinochet, ele está ali, é engajado no governo, no projeto do governo, e na verdade não era isso. Então, como é que, como é que foi isso? Vocês podem falar um pouquinho dessa, da, da atitude do Pinochet, desse, digamos, um personagem camaleônico ali, que nos antecedentes, ele fica muito ali, à espreita, ele não aparece muito, mas que, no final das contas, né, quando acontece o golpe, ele acaba se sobrepondo, propriamente, até essa junta militar, e ele que dá as ordens, inclusive, do assassinato de outros membros dessa alta cúpula, né, do Estado-Maior das Forças Armadas Chilenas. Bom, eu vou falar um pouquinho, depois eu passo a bola aí, para eles. Eu acho que é melhor deixar todo mundo em tela, eu acho que... Vamos deixar aqui, porque eu não vejo ninguém, eu vou ficando aflita. Bom, então, eu vou começar pela visita e a fotografia que tem do Fidel ao lado do Pinochet. É porque o Fidel era responsável pela segurança do Fidel Castro, por incrível que pareça, no Chile. Então, ele que organizou toda a segurança, todo o esquema de segurança de todo o período que o Fidel permaneceu no Chile. Então, por isso que ele aparece realmente em algumas fotos que foram tiradas em 1971. Então, o Pinochet, ele, a ascensão dele mesmo à comandante em chefe das Forças Armadas acontece só no início de 1973, né, justamente porque havia autores que informam que havia ali dentro das Forças Armadas um complô para pressionar o general Prats a abdicar da comandante em chefe, né, para que, então, o Pinochet assumisse. E, de fato, o general Prats sofreu uma pressão muito forte dentro das Forças Armadas, né, até porque ele era legalista. Além de ser um legalista, ele tinha um bom diálogo, né, com a Unidade Popular, com o Salvador Allende. Então, seria muito complicado, acredito eu, né, dar um golpe de Estado, como aconteceu na manhã de 11 de setembro, com o general Prats como comandante em chefe das Forças Armadas. Então, era necessário, a primeira grande ação foi essa, inclusive, né, a gente analisa aí a cronologia de 73, de janeiro de 73 até chegar a setembro, o grande acontecimento mesmo para o golpe foi isso, né, foi a substituição, a renúncia do general Prats. E aí, falando das mulheres, tinha um movimento comandado pelas mulheres dos militares, inclusive pela própria Lúcia, né, que era a esposa do Pinochet, enfim, e que faziam pressão, elas iam para as ruas, ocupavam as ruas, faziam panelaço, inclusive, em 73, elas faziam isso na Cisterna Maidena, em frente à casa do general Prats, né, então havia ali uma pressão muito grande para que ele deixasse, e de fato, ele não conseguiu, né, vencer essa pressão e ele renuncia, então, assumindo o Pinochet. E, dali em diante, é claro que todas as ações que ele fez dentro das Forças Armadas foi no sentido, realmente, já de pensar a articulação de um golpe de Estado, né, que, segundo algumas fontes, seria no mês de novembro, né, mais para o final do ano, mas que teria sido antecipado porque o Alinde tinha a intenção de fazer um referendo popular, enfim, né, consultar as bases, consultar o povo chileno, se ele queria continuidade ou não, então, eles tinham receio de que isso pudesse, de alguma forma, fortalecer o governo, né, ainda que o, o, a unidade popular tenha tido uma derrota relativa nas eleições, né, de março de 73, então, ainda assim, havia um certo receio de que o Alinde pudesse fortalecer as suas principais bases, mas, por exemplo, ele vai fazer uma, uma, uma espécie de uma operação dentro das forças armadas justamente de perseguir aqueles que eram alindistas ou que eram legalistas, enfim, a partir daí vai ter toda uma série de ações que vão culminar aí com amanhã de 11 de setembro. E aí você disse, né, esse personalismo, aí eu encerro aqui e passo a palavra para a Elida, esse personalismo do Pinochet, realmente era, né, ele governou o Chile durante 17 anos de uma forma muito personalista, né, então ele pouco dividiu o poder com outros generais, com outros militares, então era um poder muito personificado e muito personalista. e tem uma historiadora chamada Verônica Valdívia que, inclusive, cunhou uma expressão para denominar isso, né, ela chama de Pinochetismo. E eu acho que ela tem grande razão nesse sentido. Que é a crítica, que eu sei que a Elisa não foi muito simpática ao filme, mas que é uma crítica que se faz naquele filme, né, que está no streaming chamado Conde. Mostra bastante esse personalismo da figura, mesmo que decadente, né, do Pinochet. Elisa? Eu acho que a Adriane fez um bom, né, um bom apanhado desse personalismo, né, do Pinochet e de como ele, internamente, nas Forças Armadas também, vai se colocando como a principal figura e vai afastando, inclusive, generais, né, então o general Leide, por exemplo, foi afastado, a própria historiadora Verônica Valdívia tem um livro chamado O Golpe no Golpe, né, então, assim, como ele passa, né, uma figura que é uma figura controversa inicialmente, né, se ele estava envolvido, né, porque tem interrogações sobre isso, ele está envolvido desde o início do golpe ou não, né, ele pensou, né, o golpe ou não, então tem toda uma questão ainda, né, que ronda, né, a participação no pré-golpe, né, e no dia do golpe, assim, ele assume, né, uma posição importante, até porque é o comandante chefe das Forças Armadas, né, e está ali apoiando o golpe, mas e depois, né, então... Diga, eu não articulo o golpe sozinho, né, esse personalismo que eu me refiro é no pós-golpe, né, essa construção de um poder personalista que é o pinochetismo, mas o golpe não foi articulado, não foi pensado só pelo pinochetismo, aliás, nem sei se ele foi, e as fontes mostram isso, e parte da historiografia, se ele, tem muitas dúvidas, né, se de fato foi ele quem articulou e que pensou, foi o grande mentor do golpe, né, você tem o movimento premialista, que era um movimento direita, que vinha das universidades, dos estudantes, você tem aí o movimento dos empresários, ou seja, tem aí um envolvimento também da sociedade civil que contribuiu muito para a articulação desse golpe, né, e aí você citou o documentário, né, do Patrício Guzmã, é impressionante essa série, né, porque ele sai às ruas em 73 para entrevistar, e principalmente a classe média, e é impressionante, porque há um apoio, há uma aprovação, há uma possibilidade de um golpe impressionante, né, ele entrevista uma mulher que ela fala abertamente, nós precisamos de um golpe para salvar o Chile. Então, essa construção, né, de que era necessário um golpe para salvar o Chile, do comunismo, de evitar que o Chile se transformasse em uma segunda curva, e etc., ganhou muita força em 73, e vai polarizando cada vez mais a sociedade chilena, até chegar ao ponto que parte realmente da sociedade chilena pedia por um golpe. É, existe um filme chamado No, que é sobre o plebiscito, que acontece ali, se não me engano, em 88, 89, a ditadura tinha feito um outro plebiscito antes, no início dos anos 80 ali, e vencia, venceu, e todo mundo achava que iria vencer novamente, e correu o grande risco de vencer de novo, né, e aí existe uma, eles fazem uma pergunta, eles vão ao campo, ao interior do Chile mesmo, e fazem uma pergunta a uma camponesa, né, e ela diz assim, olha, eu estou feliz com a ditadura, porque meu filho tem emprego, meu, né, assim, tem carro, tem máquina de lavar, quer dizer, a percepção de muitos era essa, e aí eu, e por isso, por citar isso, eu já engatigo aqui, a gente está caminhando para o final da nossa live, eu engatigo uma pergunta aí, claro que a gente tem muito assunto aqui, a gente poderia ficar a noite toda, claro, né, mas todo mundo tem esses horários aqui, mas com essa ideia, né, do, ah, mas eu tenho emprego, ah, mas isso é muito relativo também, né, tem carestia, tem muita coisa, eu queria perguntar para vocês, quando o Pinochet, ele volta ao Chile, ele fica preso, né, ele é preso na Espanha, ele volta ao Chile, na época, se não me engano, foi de 2004, 2005, muita gente foi esperar ele no aeroporto, isso causou para muita gente uma surpresa, né, para as gerações mais novas, uma surpresa, porque não se esperava, né, pessoas acham que, ah, a ditadura chilena, horrorosa, de fato foi, mas é um grande apoio popular. Como é que está isso hoje? Vocês acham que isso, essa memória da ditadura, existem ainda muitas viúvas da ditadura, como existem no Brasil? Pode começar, Elisa, a sua vez, depois eu posso complementar, qual caso. Bom, eu acho que o Pinochet também vai, que é uma questão importante da gente entender que o Pinochet também vai tentando construir a sua legitimidade, né, essa é uma questão importante, né, o seu, durante a ditadura, né, ele estabeleceu, inclusive, políticas para os setores populares, né, ele organiza ações, né, para setores da sociedade, políticas, né, voltadas para esses setores, tanto os setores populares, a juventude, as mulheres, né, para tentar criar uma base social importante para o seu governo, né, tanto que, no plebiscito, sim ou não, né, ele, o sim a Pinochet, ele atinge 43% dos votos, então, assim, é uma parcela importante da sociedade chilena que votou pelo sim, pela continuidade do regime, por mais críticas que a gente tenha, né, o processo de propaganda política, a repressão, a ditadura, mas uma parcela importante continua, né, e é realmente, assim, como fala, chama atenção esse retorno do próprio Pinochet, né, até pelas circunstâncias que ele volta, né, para o Chile, quando ele levanta da cadeira de rodas, né, e sai apertando a mão de todos, né, dos agentes, como fala, dos setores das forças armadas, né, dos comandantes das forças armadas, né, e faz também, assim, é recebido por uma série, né, da população, com muitas, setores, né, muitos populares, né, não tem ali só a classe alta, tem setores populares também, e também na sua morte, né, na sua morte também, uma série de setores vão ali fazer, né, o percurso até onde ficou lá, o corpo, né, ficou exposto, enfim, né, para fazer a despedida ao general, né, então, assim, existe um setor ainda muito forte na sociedade chilena que apoia, né, o pinochetismo que apoia, né, a figura do próprio Pinochet, apoia as medidas econômicas tomadas, então, isso é importante que se diz, que se diga também, né, então, acho que nesse sentido tem ainda uma disputa pela memória da ditadura e uma disputa pela memória também do governo da unidade popular, não é só da ditadura, mas também do governo da unidade popular muito forte na sociedade chilena e que não está resolvido, né, é uma batalha pela memória. Os 50 anos do golpe, né, as rememorações desse ano deixaram claro esses embates, né, quando, por exemplo, as Forças Armadas escrevem um texto, né, ao presidente da República, né, pedir o cautela nessas rememorações, né, que eles chamaram de comemorações, nessas comemorações e, ao mesmo tempo, quando você vê uma sociedade super mobilizada pelos 50 anos para relembrar, né, as torturas, né, as mazelas do regime, né, e, sobretudo, desrespeito às questões dos direitos humanos, por outro lado, você também tem manifestações, tentativas de manifestações e manifestações de setores favoráveis, né, então, eu acho que o Chile vive hoje, sem falar que eu não quero entrar na discussão dessa, do plebiscito da Constituição, né, dessa constituinte que elaborou uma Constituição cidadã, né, ou da tentativa de construir um texto, né, que seria um texto histórico, não só para a América Latina, né, mas para o mundo, e que foi rechaçado, né, no primeiro plebiscito, então, eu acho que ainda tem muito o que se revisitar, e tem muitas questões para serem discutidas na sociedade chilena e na nossa também, né, a gente também pode olhar para a gente, o ano que vem, com 70 anos do golpe, né, e muitas viúvas do golpe, estão por aí, a gente viu, né, nesses últimos anos, as viúvas aí falando, e hoje ainda falam claramente, né, a favoráveis, né, a uma ditadura, enfim, né, então, acho que o Chile vive essa encruzilhada histórica, como a gente se diz, né, e essa batalha da memória é uma batalha que não terminou com a redemocratização, pelo contrário, né, as questões vieram à tona e cada abertura de arquivo, né, cada estudo novo que surge e que apresenta, né, essa dinâmica da ditadura também criam questões importantes, né, eu lembro de um texto muito interessante, não vou lembrar o autor, que contou como foi construída, né, atrás do Palácio Presidencial tem as estátuas dos ex-presidentes, e teve um embate gigantesco, primeiro, para aprovar a estátua do Allende, um presidente eleito constitucionalmente, pelo voto direto, né, e logo depois do Senado, um tempo depois do Senado, teve todo um embate no Senado, e um tempo depois, né, acho que foi na vitória do Pinheira, a direita levou ao Senado a tentativa de construir, né, falando que faltava a figura do Pinochet, porque foi um presidente da República, e aí teve um embate e uma discussão na sociedade, né, que figura é essa, né, quem é o Pinochet, né, que se coloca, a partir da Constituição de 1980, né, se dá o título de presidente da República, né, mas não passa pelo voto popular, né, governa numa ditadura, né, uma ditadura sangrenta, uma ditadura, né, que persegue os direitos, uma ditadura, né, que não tem liberdade de expressão, enfim, então, e causou ali um debate imenso na sociedade, e muita gente era a favor da construção da estátua do Pinochet, então, para ver como é uma sociedade ainda muito dividida, né, e que, na minha opinião, né, o Estado chileno tem que apurar, né, a fundo, sobretudo, essas questões ligadas aos direitos humanos, né, responsabilizar o Estado, responsabilizar as pessoas que atuaram, enfim, né, para tentar aí distensionar um pouco, né, a sociedade, embora a gente saiba que esse processo também, né, traz cotidiana na sociedade. Bom, eu vou sugerir aqui uma leitura de um livro que eu acho muito bacana, que está traduzido para o português, e é um livro de fácil acesso, de fácil leitura, que é um livro chamado O Longo Adeus do Pinochet, que é de um intelectual, escritor argentino-chileno, né, ele nasceu na Argentina, viveu no Chile, então ele se considera chileno. E ele narra justamente todo o processo de prisão do Pinochet, né, na Inglaterra, numa clínica, né, ele tinha ido para uma inoxuosa clínica, fazer uma cirurgia, e lá, então, ele foi preso, e todo o trâmite, todo o processo que ocorreu no Chile durante esses dois anos, né, porque a prisão foi em 98 e ele retorna ao Chile no ano 2000. Então, ele vai mostrar justamente como que a prisão do Pinochet comoveu a sociedade argentina, né, então ele vai, é uma auto-narrativa, né, ele se coloca na narrativa para mostrar o que estava acontecendo no Chile. Ariel Dorma, não foi? Ariel Dorma, Desculpa, acho que eu não citei o livro do Ariel Dorma. Então, Longa Deus a Pinochet. E ali ele vai mostrar uma coisa impressionante, como que a sociedade chilena se polariza em torno da prisão do Pinochet, e que várias pessoas saíram às ruas, né, então ele saia, ele narra, ele saia às ruas de Santiago e ele ficava impressionado de ver as pessoas clamando pelo Pinochet. Então, há ainda, para usar uma expressão de uma colega nossa, dessa Mata Quadral, uma boa memória do Pinochetismo no Chile, né, e por quê? Porque ela é parte de uma construção, ela é parte de uma construção, não só uma construção narrativa, mas ela é parte de um certo esquecimento do que foi a ditadura, né, e do que a ditadura fez. Sabe por quê? Recentemente saiu uma pesquisa, agora não vou me recordar qual revista, mas se você depois quiser eu posso te passar o nome certinho, não lembro mais, não sei se a Elisa viu, mas tem uma, recentemente fizeram uma pesquisa, recente mesmo, assim, pouco antes dos 50 anos do golpe, e cerca de 46%, ou um pouco mais, acho que estava entre 46% e 47% dos chilenos, não compreendiam o governo Pinochet como uma ditadura. esse dado é muito impressionante, ou seja, 46% ou 47%, não me recordo, mas é na faixa, né, esse número, não reconhecem esses 17 anos como uma ditadura. Então, eu acho que isso também de alguma forma mantém viva essa boa memória do Pinochetismo, não é? E é claro que aí há uma complexidade muito grande nessa análise, porque evidentemente que essa boa memória do Pinochetismo também não é uma boa memória para todos, né, então nem todos têm essa boa memória do Pinochetismo, os que foram torturados, os que foram presos, as famílias que perderam, né, filhos, pais, enfim, assassinados pela ditadura, né, e é claro que tem a memória aí é muito traumática em relação à violação dos direitos humanos, né, então, essa questão é muito complexa no Chile, né, mas há essa construção, é claro, dessa boa memória, mas ao mesmo tempo há uma construção de como a sociedade deve esquecer, né, ou deve lembrar o que foi o Pinochetismo, e isso a ditadura fez muitíssimo bem. Mais até no Chile do que no Brasil e na Argentina, talvez, né, porque... Essa memória muito bem, essa memória e esquecimento, né, e tem um agravante nisso, né, o Chile até hoje vive governado por uma Constituição que foi feita, aprovada, elaborada durante o Pinochetismo. Então, eu sempre digo que pode ser um exagero da minha parte, mas que o Chile só vai completar a sua transição política realmente quando essa Constituição não existir mais, né, porque ela guarda um legado muito, muito forte da ditadura. E aí, aproveitando o teu gancho aí para a gente finalizar com uma última pergunta aqui, que agora o Sérgio Abrita, né, como se deu a justiça de transição no que tange aos crimes cometidos pelos militares chilenos? Depende da Constituição ser reformada também, não é? Ou isso também já começou a acontecer lá? Posso começar, Elisa, depois? Então, a justiça de transição no Chile, ela é um pouco lenta, né? Aliás, eu acho que ela é muito lenta e tem várias explicações por quê. Quando a gente fala em justiça de transição, a gente está falando na forma em que os crimes foram julgados, a violação dos direitos humanos foram investigadas, vieram ao público, foram julgadas, tem tudo a ver com o que foi feito depois, com as famílias, os desaparecidos, enfim, tudo isso faz parte do que a gente chama de uma justiça de transição. mas no Chile tem um grande problema, que é um pouco parecido com o nosso, que se chama anistia. Em 1978, o Pinochet concedeu anistia a todos os crimes que foram cometidos entre 1973 e aquele ano. Então, isso dificulta as investigações, enfim, os julgamentos, tudo isso dificulta muito a justiça de transição, mas avançou em outros aspectos, porque, por exemplo, para o público compreender, você construir um museu de memória dos direitos humanos é justiça de transição. Você construir esses lugares de memória para mostrar os centros de tortura, a violação dos direitos humanos, as prisões, também é justiça de transição. Então, nesse sentido, o Chile avançou bastante. Então, a justiça de transição não é só os militares serem julgados, mas alguns foram julgados. Aliás, recentemente, recentemente, alguns foram julgados e condenados entre 14 e 15 anos de prisão pela tortura e o assassinato do músico Victor Hara. e outros também chegaram a ser julgados. Mas tem vários impedimentos aí, inclusive a própria Constituição, para que, de fato, se faça uma completa justiça de transição. Por exemplo, as comissões de verdade também é uma tentativa de fazer a justiça de transição. O Chile teve duas, o Informe Reit e o, estou aqui a outra, está desligada. A Comissão Valet. A Comissão Valet. No Informe Reit se avança muito pouco, até porque grande parte daqueles que estavam na comissão eram adeptos e favoráveis da ditadura. Mas aí, depois, tem essa outra comissão, que foi o Valet, e aí, sim, se avança um pouco mais. Então, é assim, e o Chile também não é o único. Se a gente pensa na nossa própria história também, nós temos uma lentidão talvez até maior ainda em relação ao Chile no que diz respeito à justiça de transição. E só telegraficamente duas questões. Uma questão também que não dá para a gente aprofundar aqui, mas tem a ver também com um certo pacto que foi realizado no processo de transição à democracia, de retorno à democracia com setores de centro, de direita e setores da própria esquerda como partido socialista. E uma outra questão também que eu sempre gosto de lembrar que é a frase do primeiro presidente eleito democraticamente, Patrícia Alvin, que ele fala transição na medida do possível. Então, essa transição na medida do possível está se colocando ainda. Então, apesar de pensar nessa transição, nessa justiça de transição com todas essas questões que a Adriane colocou, talvez a que seja, que a gente fique esperando mais, seja essa de julgar os militares, enfim, não só os militares, mas os setores civis também que participaram, que também não foram poucos, foram muitos, e é importante que se dica isso. Então, se você tem um aparato de tortura, mas perto dos militares que estão ali, você tem também uma rede de civis ali, médicos, enfim, para ver até quando pode ir a tortura, se pode ir mais, se pode ir menos, enfim, você tem uma série de outras, as próprias pessoas que delatavam, então você tem uma rede de civis ali que participam também. Então, isso é bem complexo, né? Sim, Santiago tem um museu dos direitos humanos que tem material muito interessante, muito didático para quem visita a cidade, tem muita coisa lá, e eu saí de lá muito, digamos, muito para baixo com o que eu vi, em termos de manual, de tortura, uma coisa assim, absurda, as atrocidades que eles cometiam, mas eu acho que é justamente isso que a Adriane falou, você tem resistências, você tem lembranças, como por exemplo, o Museu de Direitos Humanos, você tem lá uma parte do Estádio Nacional do Chile que é uma arquibancada que ainda está preservada, acho que ainda tem a madeira, tudo certinho ali, eu tentei visitar, infelizmente não consegui, estava fechado, mas tem ainda o espaço reservado que lembra onde foram mortos, muita gente foi morta ali, e também no Estado de Chile, onde o Vitor Jara foi morto, e o problema é que muitos desses militares já são idosos ou já morreram, então assim, você conseguir, mas talvez a justiça também que possa ser feita é justamente escrever na história, você colocar como culpado, como uma pessoa que realmente colaborou com a ditadura, isso também não só que fica, a gente talvez não tenha uma justiça de prender a pessoa, mas você tem uma justiça de pelo menos, aquilo ali vai ficar nos livros didáticos, vai ficar no livro, as pessoas vão ler e vão saber que fulano de tal colaborou com a ditadura militar e que matou muita gente. Gente, estamos com o maior 15. Fabrício, só você me perdi também, claro, por favor, eu participei de duas marchas lá, porque uma das questões que eu acho centrais, até para poder pensar essa política de memória, essa batalha de memória, é a participação, por exemplo, a organização da marcha do dia 11 de setembro, todo ano tem, e eu acho isso uma coisa fundamental para a gente entender esses movimentos de direitos humanos, de familiares, de ex-presos políticos, e uma das questões que eu pude conversar muito com essas associações de direitos humanos, sobretudo dos familiares desaparecidos políticos, que eles falavam o seguinte, alguns, que eu pude entrevistar até para o meu trabalho de doutorado, era que para eles a justiça estaria feita se eles soubessem o que aconteceu e onde estão, então para eles, por mais que os generais estejam morrendo, por mais que sejam construídos, e eles acham importante essa construção do espaço, de ter marcado no espaço o que significa, qual é o centro de tortura, estarem os nomes ali das pessoas que ainda estão desaparecidas, eles querem saber o que aconteceu e onde estão, então eu acho que isso é fundamental para a gente poder pensar essa transição, essa democracia, a consolidação de um Estado democrático e um Estado democrático de direito, então para mim essas manifestações, quem tiver a oportunidade de ir ao Chile, vá próximo ao dia 11 de setembro, não precisa ser 50 anos, 30 anos, 20 anos, todos os anos tem, e continua tendo com ou sem repressão, ela sempre acontece e eu acho fantástico, porque ali você tem um pouco da experiência de conversar e de ver a dinâmica e como opera ainda essa memória do regime, da ditadura pinochetista. É lembrar para nunca mais esquecer, para nunca mais se repita, e teve uma delegação de brasileiros que foi agora no dia 11 de setembro, foi lá no Chile, pessoas que estiveram presas, pessoas que fugiram, foram para o exílio também, e foram para a Embaixada Brasileira lá e tem uma placa que foi inaugurada lá na Embaixada Brasileira em Santiago, que fala, que lembra esse período aí triste da história do Chile, da história da América Latina em si. Gente, estamos chegando aqui uma hora e 17. Por favor, vocês aqui mandam. Porque a Elisa disse quem tiver oportunidade no Chile, agora para quem não tiver por enquanto ou por oportunidade de ir ao Chile, eu indico que entre em contato com a casa de memória chamada Londres 38, é uma casa onde se torturava principalmente os integrantes do Mir, que era o Movimento Esquerda Revolucionária, ela fica numa rua chamada Londres 38, no centro... É um bairro inglês, não é? Não tem um bairro lá em inglês? É um bairro europeu, não necessariamente é um bairro europeu, estilo europeu, e lá tem essa casa que fica nesse endereço, 38, originalmente Londres 38, e que foi uma casa, um centro de tortura, né? Ele funcionou de 73 até 1975. Então, quem é professor e está nos assistindo aqui, é só entrar em contato com a casa Londres 38, que eles fazem visitas guiadas para as escolas. Eles têm uma equipe didática, pedagógica, para fazer visita guiada online. E eu recomendo, né, Elisa, que eles fizeram agora no evento aqui na UFMG, nós tivemos esse evento que foi a visita guiada online na casa Londres 38. Então, fica a dica aí para os professores que estão nos assistindo. E a professora. Vou colocar lá no Dicas Históricas no Instagram, vou procurar e vou colocar lá essas dicas de vocês aí. Importante, também vou colocar também informações sobre o seminário que aconteceu, as pessoas possam acessar no YouTube lá e também ter acesso a esse material, que sem dúvida nenhuma é muito importante, além, claro, desse livro também, que as pessoas, né, comprem o livro que tem aí 540 páginas, gente, é muita coisa, mas é um documento que fala sobre diversos temas, né, a unidade popular, a gente falou aqui a questão das mulheres, a questão envolvendo aí o Nárcio Ribeiro também e também dos percursos aí revolucionários do Salvador Alende. Gente, eu queria agradecer, a gente, né, uma hora e 18 aqui, a participação de vocês aí nessa aula de história, na aula sobre a história da ditadura militar chilena, da aula sobre a unidade popular, sem dúvida nenhuma, muita gente vai assistir ainda também, fica aqui gravado, geralmente essa horária pessoal está voltando do trabalho, se bem que hoje foi dia do comerciário, mas muita gente assiste depois também, a gente teve ao longo da nossa live aí 45 pessoas que entraram simultaneamente e assistiram e saíram, mas voltaram a assistir, eu tenho aqui o grato, então queria agradecer vocês duas, mais uma vez, lembrando, né, que você pode utilizar o cupom UP25 no site da editora Fino Traço, você ganha 25% de desconto na aquisição desse livro, tem que ser no site da Fino Traço, tá? Até amanhã. É, até amanhã. Adriane, Elisa, considerações finais, quero agradecer você, a presença de vocês, fiquem à vontade aí para se despedir. Bom, eu agradeço, Fabrício, a oportunidade de falar com você, com o seu público, e é sempre que eu participo de lives que vão ficar disponíveis e que terão um alcance maior, eu fico muito feliz, porque é uma forma que a gente tem de publicizar a história, então, e parabéns pelo seu projeto, acho que tem a ver com isso. Obrigado. Tenho que agradecer também, Fabrício, pela oportunidade de estar aqui, estar aqui, né, dialogando com a Adriane também, uma colega querida, e também, né, de poder divulgar, não só o livro, mas o tema da unidade popular, o tema da história chilena, né, é um tema da história latino-americana, que por tanto tempo, né, foi desconsiderada pela nossa história, né, enfim, pelos livros didáticos, né, vários professores que reclamam sempre, né, que tem pouco conteúdo, né, enfim, que os livros agora estão mudando, que bom, e que está surgindo um interesse grande, né, dos estudantes, dos professores pela área, né, então, a gente fica sempre feliz, né, e obrigada. Tá legal, pessoal, então, quero aqui encerrar a nossa live, quero agradecer aí você que assistiu, você que ainda vai assistir, e que fiquem ligados aí nas próximas lives que a gente está programando aí, e também nos nossos conteúdos lá no site, no Instagram do Dicas Históricas também, tá bom? Grande abraço a todos e tenham uma ótima noite. Tchau, gente.